Oi gente, bom dia, a gente tá no terceiro dia, a gente vai visitar Cours, hoje tá meio nublado, ontem a gente não teve muito tempo, porque a gente chegou e logo foi tomar banho pra poder sair em Alto Paraíso, pra ir nos barzinhos, e a gente foi, e começou a chover, aí eu nem mostrei muito, mas vou mostrar pra vocês um pouquinho. Nossa, o último dia de passeio, ah, e sobre o tênis, vou mostrar pra vocês, ontem né, eu tinha pegado emprestado com a minha amiga, eu vou tentar deixar um vídeo stories aqui, pra vocês verem, mas aí durante o percurso ele soltou, mas deu pra andar, aí eu consegui uma cola emprestada pra pessoa do, da pousada, ó, eu tive que ir lá, eu tava saindo, E o vídeo da minha outra amiga também saiu, então o problema não tá comigo, apesar de estar intenso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu e a Ana Eu e a Ana Eu e a Ana Eu e a Ana o leite com pera ele avisa rodou as formigas para dar umas bicadinhas para o bairro da menina Nossa, cadeira é pesada Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ivana Vai defumar todo mundo Vai defumar todo mundo Defuma, defuma, defuma O seu chamão Ela vai cantar lá Pra todo mundo Defuma, defuma, defuma Defuma, defuma, defuma Leva pra você Bom dia, gente Hoje é o último dia A gente vai embora Mas antes a gente vai passar nos lugares Que a gente quer comprar umas coisinhas pra levar Fiquei um pouquinho vermelho Eu tô ardendo Um tanto Ontem à noite a gente saiu na cidade Comemos num lugar Depois eu vou recomendar pra vocês Muito bom É... E é isso Não estamos com pressa A gente vai passar ainda Na estrada Dei uns lugares pra conhecer Eu acho tão bonita quando fica assim E eu vou tentando trazer vocês A gente tá um pouquinho cansada, né? Porque foram dias pesados Mas é isso E daí eu vou mostrando pra vocês E aí 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 É agradecer a gente ter acontecido Sim Na verdade se a gente nunca fosse embora A gente não ia valorizar do mesmo jeito a viagem Exatamente, ia ser diferente a sensação Chega de me filmar Igual eu conheço